E é Globo, partiu, partiu, vibra, 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 partiu, partiu, vibra, 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 vai, mete um som, desce, vibra e partiu Do dia é do dia, da noite é da noite, vai, mete um som, desce, vibra e partiu, é estilo, é energia, só no horizonte Partiu, 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 vibra, vibra, partiu, partiu, vibra, vibra, partiu, partiu, vibra, vibra, partiu, partiu, vibra, vibra, partiu, partiu, partiu E é Globo, partiu, partiu Joga pro alto, é só chegar, sobe o som que é festa no ar, de noite e de dia pra tudo melhorar Nos que aquece pra aconchegar Partiu, partiu, vibra, vibra Partiu, partiu, vibra, vibra Partiu, 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 partiu Partiu, 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 partiu Vibra que vibra, 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 vibra Vibra no globo, taca no globo, toca no globo dance-go Vibra no globo, toca no globo dance-go Vibra 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 percentual Vibra, vibra, bachub, 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 bachub Vibra, 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 bachub, bachub Minha Globo Rádio Globo